Oi, então, não dá mais pra gente ficar junto. Como assim, minha gata? É, eu não quero ficar com alguém sem sentimento. Mas amor, você falou pra mim que me amava ontem, que isso? Eu disse, mas eu tava pensando que na verdade não. Eu até gosto de você, você é legal, mas isso não é o suficiente. Gosta? Então você quer terminar mesmo, né? Quero. Tá bom, beleza. Não tem problema não. Tchau. O que mais tem mulher no mundo mesmo? Sou bonitão. Alô? Nath? E aí, tudo bom? Tá livre hoje à noite? Não, não tô namorando não, pô. Tô livre. Vamos dar um valezão hoje. Vou passar na tua casa pra te buscar então. Tá bom, tchau, tchau, minha princesa. Falei? É muito fácil. Ai, meu Deus. Olha isso. Ele dizia que me amava, mas nem insistiu, nem se importou. Ah, certeza que já deve estar com outra. Se me amasse de verdade, ele iria me chamar pra conversar pessoalmente. no mínimo pra entender a situação. Ele não quis saber de nada, não quis nem uma explicação. Meu Deus! Meu Deus, não foi isso. O que foi isso? O carro passou com tudo aqui, quase atropelou, mas agora tá tudo bem. Meu Deus do céu, essas pessoas não respeitam os outros. Moça, obrigado por me salvar. Acho que agora eu tenho uma dívida com você. Tudo bem, não se preocupe. Olha, eu queria poder fazer alguma coisa pra te agradecer por isso, mas infelizmente eu sou uma pessoa cega e não tenho nada a oferecer. Não, moça, capaz. Deixe isso pra lá. Você não tem culpa. Moça, pelo seu tom de voz, me parece que você tá triste, batida. Tá tudo bem, moça, com você? Pois é, eu tô mesmo. Acabei de descobrir que meu namorado não se importa comigo. Quer dizer, ex-namorado. Olha, eu não sou bom nesses assuntos. Na verdade, eu sou péssimo. Mas, é de costume eu passar aqui nessa rua, eu sempre vou naquela esquina ali tomar um ar. Se você precisar de um amigo, você pode conversar comigo. Obrigada, você é muito gentil. Mas, por que você diz que não entende nada desses assuntos? Ah, é que as pessoas são preconceituosas, só porque eu sou uma pessoa cega. Há muitos anos a minha doença se agravou. E, por conta disso, eu nunca consegui me envolver com alguém. Foi difícil lidar com a cruz da situação, mas agora eu já acostumei. Só é triste saber que existem várias pessoas com a oportunidade nas mãos de amar alguém, mas jogam fora. Enquanto isso, eu só queria ter uma. Nem amigos eu tenho. Seria um prazer ser teu amigo. Nossa, que triste. Mas, de vez em quando, eu fico aqui na frente. Caso você passe por aqui, a gente pode conversar. Tá ótimo, então. Amiga do céu! Você não olha essa mensagem, não? Não precisava urgente falar com você. Ai, guri, eu ainda tô com a cabeça em outro lugar. Como assim? Você não vai acreditar? Olha aqui. Teu namorado tá te traindo. Abre teu olho! A gente não tá mais namorando. A gente terminou. Mas o que me toca é que não tem nem uma semana. E ele já arrumou outra. Ai, meu Deus, amiga. Desculpa. Eu não sabia disso, mas é um safado mesmo. Já tá com outra? Eu sabia. Eu sabia que ele não me amava. Ele só tava me enganando. E te usando, né? Mas que bom que você desapegou dele, amiga. Você merece mesmo alguém muito melhor que ele. Fica assim não, tá? Vai passar. Afado. Pai. Oi, filho. Será que um dia eu vou conseguir encontrar alguém que me ame do jeito que eu sou? Claro, filho. Na hora certa, você vai encontrar alguém, sim. E quando nós conseguirmos jantar o dinheiro para fazer a tua cirurgia, vai ser bem mais fácil que você conheça alguém. Então, o senhor tá querendo dizer que eu só tenho valor pra alguém se eu estiver enxergando? Enquanto eu for um deficiente visual, ninguém vai conseguir me amar nessa vida? Então, é isso que você tá querendo dizer? E se não der certo a cirurgia, pai? E se eu ficar cego pra sempre? Filho, não foi isso que eu quis dizer. Mesmo que você fique cego pra sempre, um dia você vai conhecer alguém que te faça feliz, que te ame de verdade, filho. Não sei, pai. É difícil acreditar que isso possa se tornar real um dia. Filho, confia. Nada pra Deus é impossível. Mas pra mim tá parecendo. Que bom que você veio. Sinceramente, achei que você não viria. Ah, eu vi que é bom desparecer a cabeça. Parabéns. Você me trocou por um cego, Miriam. Que coisa mais linda, que casal mais fofo, gente. Agora são dois ceguinhos namorando. Mas que lindo. Miriam, quem tá falando isso? Quem é esse cara? Meu ex-namorado, não dá bola. A gente tá namorando? Eu não sabia disso. Não, é... Não liga pro que a gente tá falando. Ele só tá com ciúmes da nossa amizade. Você tá enganando o coitado, Miriam? Não liga não, tá? Porque ela é assim mesmo. Ela me largou do nada, essa garota. Você não tem pena nem de um cego. Pelo amor de Deus, você é um lixo, garoto. Ei, cara. Lixo. Ei, cara, qual é a sua? Isso não é motivo pra falar assim com ela, não? Você não ouviu ela dizendo que a gente é só amigo? Fala com ela do jeito que eu quiser, mano. Por quê? O que você vai fazer? Pra mim, você é um cego, um inútil. Não presta pra nada. Nem pra se defender, você presta, cara. Ih, ficou com raivinha? É isso mesmo? Vem pra briga. Deixa essa mãozinha aí. Então vem brigar, então. É isso que você quer? Então vem, levanta. Vem pra briga. Esqueci, você não pode, né? Vem. Esqueci que você não pode, né? Seu cego, não sai, rapaz. Ele não pode, mas eu posso. E ele sai, tu vai encarar. Desculpa, se o homem tá aqui. Pai? Eu sou eu pai, eu mesmo. Obrigado, pai. Tá tudo bem, filho? Por um lado, ele tem razão. Eu me sinto um inútil. Não tem razão nada. Inútil a ele. Obrigado. Tá tudo bem, tá bom? Isso não é íntimo. Tá tranquilo, tá? Tá tranquilo. Tá tudo bem, tá? Senhor, me parte o coração e vê meu filho sofrendo assim, pai. Ele se sente muito sozinho. Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Só o Senhor para entender a dor que ele sente, pai. Nem sempre eu vou poder estar por perto para protegê-lo, pai. Por favor, Senhor, suplir o pai. O Senhor para entender o pai. Ô, filho. Filho, sai desse quarto. A vida tá ligando para você, acaba lá do tiro. Eu não vou sair daqui. Não adianta eu criar esperanças e nem amizades, pai. Eu só sirvo para ser um peso na vida das pessoas e eu não quero ser mais um na vida dela. Aquele cara tinha razão. Eu sou um inútil. Eu não sirvo nem para me defender, pai. Eu não peso para nada. Filho, você não é nada disso, filho. Por favor, filho. Você não é um nilte, filho. Eu sou assim, pai. Me deixa aqui. Eu quero ficar sozinho. Alô, oi. Preciso falar com você urgente, tá? O que foi, Paulo? De tão urgente, você me ligou, eu vim correndo. Sim, Preciso, eu tô desesperado. Por favor, meu filho tá entrando numa profunda depressão. Eu queria que você namorasse ele. Eu te pago o que você quiser. É, Paulo. Acho que não é como te ajudar, não. Poxa, você quer que eu ilude o rapaz? Não tem como eu fazer isso, não? Eu sei, Preciso, mas é a única maneira que eu tô vendo. Tá entrando numa depressão profunda. Não tá aguentando mais isso. Eu não quero ficar vendo meu filho sofrer desse jeito. Me ajuda, Pri. Paulo, isso não é uma ajuda. Isso é uma crueldade. Poxa, o rapaz já sofre pra caramba porque ele é cego. Ele não quer um romancezinho qualquer, de beijinho, nada não. Ele quer uma companheira, Paulo. Alguém que ajude ele, que dê suporte, que tire ele dessa escuridão. E não que afunde ele ainda mais, né? Mas, Pri, olha só. Nem você como minha melhor amiga. Podia quebrar esse galho pra mim? Eu vou te pagar o que for preciso, mas... Namora meu filho, por favor. É um pai desesperado que tá pedindo. Eu sou só amiga, mas infelizmente não tem como te ajudar, não. Tá? Sinto muito. Amiga, deixa eu te falar. Tô gostando de um cara. Hum, eu tô com a pista do amor. Mas escolheu certo dessa vez, né? Porque da última... Ai, eu não gosto de lembrar. Tá, mas e aí? Ele é bonitão? Ah, ele é bonito, mas isso não importa. Não importa. Vai, me conta. Quero saber tudo. Tintim por tintim. Então. Ai, ele é uma pessoa extraordinária, linda, maravilhosa. Sabe? Uma característica, assim, difícil de explicar. Porque ele é top demais. Só tem um problema. Ele é... Mas isso não importa, né? O que importa é o amor que eu sinto por ele. E eu tenho certeza que ele vai ser um bom marido pra mim. Não acredito numa coisa dessa. Você vai ter coragem de sair com alguém desse jeito? Você não tem medo que as pessoas vão pensar de você, não? Desculpa. Tô sendo sincera. Você é mó bonita. Tem certeza que é isso que você quer pra sua vida? Tenho sim. Não adianta ficar olhando só pra aparência. Você esqueceu a última experiência que eu tive? Você sabe. Vai ter que aguentar esse fardo, né? Como as pessoas vão te olhar, Te tratar em ambientes públicos, Descaso familiar, E todas essas coisas aí. E depois, pra voltar atrás é difícil. Te avisando. Ai, amiga, será? Agora você me deixou com medo de me envolver de novo. Você que sabe. Depois não vai dizer que não te avisei. Você que sabe. Não vou ser cego. Vê, antes de chegar lá. E aí, pai? Como é que eu tô? Cara, a nama tá bonitão, hein, filho? É sério? Sério? Vai arrasar, cara. Ai, pai, tô nervoso. É o primeiro encontro da minha vida. Como eu devo me comportar? Não precisa ensaiar nada, pai. Seja você mesmo, tá bom? Tá, tá bom, pai. Fica calma na cooperatória, tá? Beleza. Boa noite, senhor. Eu posso anotar o seu pedido? Boa noite. Ainda não. Eu tô esperando uma pessoa, tá? Não quer uma aguinha? Nada? Não, por enquanto não. Obrigado. Sem precisar, só chamar. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. e foi embora. Tudo bem, obrigada. Você quer alguma coisa? Não, não, obrigada. Precisa só chamar, tá ok? Ô, Míriam! Oi, seu Paulo. Entra. Oi, não, não, que eu vou falar pra você rápido. Olha só, eu vou te falar uma coisa. Se você não queria nada com meu filho, por favor, você não fica ilugindo ele não, tá bom? O que você fez foi uma crueldade. Esquece ele, tá legal? Seu Paulo, eu posso explicar? Por favor, é tudo, tá? Tchau, Vi. Então, filho, tá animado? Não, pai, eu vou ficar bem. A gente vai fazer a operação, filho. Vai dar tudo certo. Eu não sei, pai, se vai dar certo. A gente não tem dinheiro não. Filho, tem que ter fé, por favor. Quem tem? Vou ver aqui. Ai, você de novo. Eu já não falei pra você não procurar mais meu filho? Seu Paulo, por favor, me deixa explicar. Eu preciso... Você não deixa explicar, vai embora, por favor. Deixa ela entrar. Tem certeza, filho? Sim, eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Entra. Tem certeza, filho? Sim. Tá bom, vou dar uma saída, então, tá? Entra. Samuel, me perdoa por não ter aparecido. Eu confesso que eu fiquei insegura. Eu contei pra uma amiga que tava gostando de você e ela foi contra. Deixei ela fazer minha cabeça. Mas meu coração falou mais forte. É por isso que eu vim aqui te pedir perdão e contar toda a verdade. Tudo bem. Eu te entendo. Não tiro a sua razão por estar insegura. Afinal, eu sou um cara cego mesmo. E você acabou de sair de um relacionamento conturbado. É normal ter medo. Eu nunca mais vou deixar alguém se intrometer nas minhas decisões. E eu sei que vai ter muita gente falando um monte de besteira porque eu vou namorar uma pessoa deficiente visual. Mas se um dia der certo eu fazer a cirurgia, isso tudo vai mudar. E eu vou poder enxergar o quanto você é linda. Isso não importa. Eu só quero estar do lado de alguém que me ame de verdade. Oi, pai. Oi, filho. Te apresento a minha nova namorada. Ah, como assim, filho? Seu Paulo, eu comecei errado. Mas não foi de propósito que eu voltei no encontro com ele. É que aconteceu um problema. É, pai. Ela só estava com medo. Uma amiga encheu a cabeça dela, falou um monte de coisa. E também ela acabou de sair de um relacionamento frustrado. E vamos falar a verdade, né, pai? Eu sou um cara cego. Vai ser muito difícil para ela me assumir em público. Você sabe como que as pessoas são. É, filho. Olha só. Você é muito mais do que isso, filho. Mas tudo bem. Se está tudo bem entre vocês, isso é que importa. Agora, olha só, amiga. Só te peço uma coisa. Cuida bem do meu filho, tá bom? Ele já sofre demais com essa doença. Eu vou cuidar, sim. Pode deixar. Obrigado. Obrigado, pai. Parabéns, filho. Felicidade por vocês, tá bom? Te agradeço muito, pai. Parabéns, mãe. Obrigada. Pai. Calma, filho. Eu estou aqui. Estou nervoso, pai. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Será que funcionou essa cirurgia mesmo? Funcionou, sim. Em nome de Deus, funcionou sim, filho. Calma. Então vamos lá. Isso, tira aos poucos, tá? Aos poucos. Tira devagar, devagar. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Míria, deixa eu pagar a medo. Não, vai dar tudo certo. Meu coração tá batendo forte. Deixa eu te pagar a medo. Pode tirar, Samuel. Então, filho, tá enxergando? Tá enxergando, amor. Tá enxergando, filho? Tá enxergando, amor? Então, filho, tá enxergando? Hein, filho, tá enxergando, filho? Fala, Samuel. Não me deixe nervoso, não, Samuel. Não. Não. O quê? Não? Não. Calma. Calma, calma, Samuel. Calma. Não, filho, calma. Não! Calma, Samuel, calma. Não funcionou. Não funcionou. Chega de mentira. Não funcionou, gente. Pai, Deus. Calma. Eu sabia que deve funcionar. Me deixe em paz. Eu não quero ver mais nada. Chega de mentira. Não, não. Calma. 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 Eu não acredito nisso. Vai dar tudo certo. Por quê? Por quê? Calma. Mas não, Paulo. O senhor me ligou, dizia eu não estava com problema. O que houve? O que houve? Senhor Deus, eu creio que o senhor é o médico dos médicos. E aonde o médico não pode chegar, senhor, o senhor pode. Então eu clamo a ti, senhor. Que o senhor coloque a mão sobre os olhos desse rapaz e cura ele agora, senhor. Senhor, ele não gastou esse dinheiro em vão. Tudo isso é para que o seu nome seja glorificado, meu Deus. Eu creio que ele está curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Tu és maravilhoso, meu Deus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Porque Deus é maior na sua vida. Deus é maior na sua vida. Obrigado. Deus é maior na sua vida. Deus é maior na sua vida. Pai! Pai! Pai, filho! Eu estou enxergando, pai. Eu estou enxergando. Meu Deus, glória a Deus. Pai, eu estou enxergando. Pai, eu estou enxergando, pai. Eu estou enxergando, pai. Pai, agora que eu tô podendo enxergar, eu quero trabalhar. Que bom, filho. Mas em que área que você quer trabalhar? Então, eu não sei, pai. Mas eu quero fazer alguma coisa que possa ajudar as pessoas que sofrem a mesma coisa que eu já sofri, pai. A mesma coisa que você sofreu? Que bom, filho. É uma dádiva de Deus. Tô muito orgulhoso de você, tá vendo? E você se sentindo inútil, filho. Você não é o inútil. Você tem um coração bom, filho. Obrigado, pai. Que bom, tô feliz de você, filho. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Vem pegar algumas informações. O que é o senhor? Luan, é você? Oi. Quem tá falando? Eu sou a Elamíria. Mas o que aconteceu com você? Oi, Elamíria. Tudo bem? Eu desenvolvi uma doença nas vistas, né? E hoje eu só enxergo 20% da minha capacidade. Eu tava procurando cirurgião e me indicaram a essa clínica aqui. Falaram que aqui tem a melhor cirurgião da cidade. Mas e você? O que tá fazendo aqui? Nossa, sinto muito. Então, Elam, trabalho aqui. Ah, sim. Se você quiser sair depois pra gente conversar, tomar um sorvete, eu quero aproveitar e te pedir perdão pelo que eu fiz com você lá atrás. Tá bom? Não. É melhor não. Eu acho que meu marido não vai gostar muito disso. E quem é o seu marido? Ele é o médico cirurgião dessa clínica. Nós somos os proprietários dessa clínica. Mas agora eu preciso ir. Boa sorte. Daqui a pouco o doutor vem te chamar. Tá bom. Obrigado. Irmão? Oi. Quem é essa moça? Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que você vai fazer? Pra mim, você é um cego, um inútil. Não presta pra nada. Nem pra se defender, você presta, cara. E como a albinha? É isso aí? Cês vão? Como você está? A sua visão, então? E você vai ver. E você vai ver. E você vai ver. E você vai ver.